Música Salve rapaziada, começando mais um vlog É o pessoal, ele trabalha pra caralho o vlog né Salve rapaziada, começando mais um vlog Da TV Verde, faz tempo que a gente não se vê né Faz bastante tempo, tive problema aí De saúde né Tive muita coisa aí, não deu pra ir no jogo Mas tamo aí de volta hoje nesse jogo Que não vai lotar muito, vocês podem ver que não tem Muita gente hoje, eu chuto hoje Uns 15 mil no máximo né, no máximo Pra ver o Miguel Borja vai fazer 3 gols hoje rapaziada 3 gols, né Luciano 3 gols, o Luciano falou pra mim Que hoje é 3 gols de Miguel Borja E é isso aí, eu queria mandar um abraço pros inscritos Do TV Verde, que você que não é inscrito Se inscreve no canal também Manda um abraço lá pro Dudu Mil Grau né Da página do Dudu Mil Grau que tem ajudado a gente aí Dudu, se inscreve lá na página Dele no Facebook, Dudu Mil Grau E também no Instagram, Dudu Mil Grau Que tá dando uma força pra TV Verde A gente perdeu a página no Facebook Então você que era lá da página do Facebook Curte aí nas redes sociais A gente vai começar a ser mais ativo no Instagram né Então é isso aí, vamos ver como vai sair esse jogo aí né Tá esperando o que do jogo, Luciano? Vamos pro Palmeiras que começam a jogar bola né É verdade, Palmeiras que não tem jogado nada Particularmente a minha opinião Não tem jogado nada, acho que é da maioria dos palmeirenses Vamos ver se hoje sai uns 4x0 aí né Menos de 5 eu nem vou embora E aí O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Será que o Borja desencanta? Será que é hoje? Mãe! Vamos trabalhar e tudo me fico morto! Alteira! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pizza Palmeiras? Não, rapaz!